Nas pegadas das minhas botas trago as ruas de Porto Alegre E na cidade dos meus versos um sonho dos meus amigos E quando eu penso na razão que nos leva a acreditar Que estamos mudando um país, uma voz vem lá de dentro e me diz Que o sistema no fundo é o mesmo e em nós se perpetua E não cabe mais aqui agora essa máquina que nos fez aprendiz De um poder vagabundo Nas pegadas das minhas botas trago as ruas de Porto Alegre E na cidade dos meus versos um sonho dos meus amigos E não pudemos mais desperdiçar energia com uma vazia retórica estética A moda sendo o grito de um coração Que luta com toda a falta de perspectiva e informação No pensamento abatido pelos vícios imperialistas dentro de nossa própria nação E toda a falta de cultura, sensibilidade, amor, respeito e educação Nas pegadas das minhas botas trago as ruas de Porto Alegre Na cidade dos meus versos um sonho dos meus amigos E ficou pronto constatar que desperdiçamos tempo parados em segredo Bebendo num bar que nos feriu a memória e nos tirou a força humana O único sentido de revolução de um ser O objetivo intrínseco de um homem novo de qualquer geração Para tudo e qualquer fato de possibilidade tem que haver alguma reação E nas pegadas das minhas botas trago as ruas de Porto Alegre E na cidade dos meus versos um sonho dos meus amigos E agora eu sei que o que nos ensinou a esperar inutilmente Foi a burocracia, o misticismo e a religião Esperar por Deus, por alimento e pão Esperar que as coisas mudem num próximo momento E eu atento contra a culpa e o sofrimento judaico com o cristão Contra toda dúvida e medo com muita insatisfação O que não quer ser o satisfaction Nas pegadas das minhas botas trago as ruas de Porto Alegre Na cidade dos meus versos um sonho dos meus amigos Caminhando pelas ruas de uma cidade americana Eu lembro do poeta do Clos que disse Estar a salvo não é se salvar E eu complementaria hoje em dia Se sentir salvo, esperar por salvação E nada nos salvará Um dia ainda nos aniquilarão Para odiando ruxas do estingue eu também diria então Espero que os Porto Alegre se samem muito seus filhos De coração nas pegadas das minhas botas trago as ruas de Porto Alegre E na cidade dos meus versos um sonho dos meus amigos E nas pegadas das minhas botas trago as ruas de Porto Alegre Na cidade dos meus versos um sonho dos meus amigos E nas pegadas das minhas botas trago as ruas de Porto Alegre